Mato! 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 Boa tarde, Sintra! É bom estar em casa, é bom voltar à mira Sintra, é bom estar com a minha família, é bom estar convosco, é bom estar entre vós, é bom ser um de vós. Tenho dito ao longo desta campanha autárquica que nós somos aquilo que o passado nos deu, que nós somos a soma dos acontecimentos que vivemos e que partilhamos, e que nós somos o resultado das ligações pessoais que construímos e das heranças, das muitas heranças que colhemos. Em primeiro lugar, da família, da primeira família, da família onde nascemos, depois dos amigos com quem convivemos, mais tarde voltamos a reforçar laços com outros amigos que encontramos no nosso percurso escolar, no nosso percurso académico e no nosso percurso profissional. Mas, acima de tudo, não podemos esquecer com humildade, sempre com a humildade de vida, que o futuro está sempre aberto à nossa participação e às nossas convicções. Resolvi, em determinada altura, avançar com esta candidatura à presidência da Câmara Municipal de Sintra, porque é um ato normal que decorre de uma caminhada de 20 anos de percurso autárquico. No espaço aonde estamos, na terra em que nos encontramos, de acolhimento de muitas e muitas pessoas de origens tão diferentes, construí aqui relações fortes com amigos que guardo para a vida. Recordo-me de neste espaço aonde nos encontramos, nada ser assim como é. Minha Sintra era apenas um espaço de prédios, um espaço aonde as pessoas conviviam pelas relações pessoais sem qualquer infraestrutura de apoio. Neste espaço aonde estamos, lembro-me de ser um monte de terra aonde brincavamos todos os dias. É verdade. Nessa altura, não precisávamos de muita coisa para ser feliz. Precisávamos apenas de estar uns com os outros para nos encontrarmos, para partilharmos e para podermos brincar. Esta candidatura é um espaço de encontro. É um espaço de encontro de vontades. De pessoas que resolveram dizer presente a um desafio, a um desafio que é cívico, a um desafio que é autárquico, mas a um desafio, acima de tudo, de fazer mais e melhor pelo nosso Conselho. É este o objetivo principal da nossa candidatura. De uma candidatura que concorre à Câmara Municipal de Sintra. De uma candidatura que concorre à Assembleia Municipal de Sintra, liderada pelo Dr. António Capucho. Uma candidatura que tem à sua frente, para a Assembleia Municipal de Sintra, um grande homem da nossa democracia. Às vezes esquecemos de valorizar aqueles que estão connosco e aqueles que estão entre nós. O Dr. António Capucho, um homem deste país, que ajudou a fundar a democracia, e que ajudou a afirmar os princípios democráticos que hoje vivemos e convivemos, está aqui connosco. Deu o passo em frente para se associar a este movimento. Ao vosso movimento. Ao nosso movimento. Caro António Capucho, nunca terei palavras para lhe agradecer o meu muito obrigado por estar connosco. Mas esta candidatura também se afirma pelas listas que apresentamos às 11 freguesias. Às 11 freguesias deste Conselho. Do segundo maior Conselho do país. De um Conselho que é nosso e que queremos que continue a ser nosso nas nossas convicções. aos 11 cabeças de lista, às freguesias deste Conselho, quer dizer obrigado. Porque sei que alguns de vós também fizeram rupturas ideológicas e partidárias. Que alguns de vós estavam no conforto dos vossos lares e das vossas famílias e resolveram dizer sim a este movimento. Saíram do conforto das vossas casas e estão aqui connosco para partilhar uma ambição. A ambição de transformarmos um Conselho que desejamos que seja melhor para todos nós. Para os que cá vivem e para os que cá trabalham. Mas este movimento, este movimento não iria a eleições sem as 20 mil pessoas que o subscreveram. É verdade. Que dimensão extraordinária. 20 mil de vós que estão entre vós, espalhados pelas nossas comunidades, que subscreveram a nossa candidatura para podermos ir a votos. Gente anónima, gente humilde, gente que muitas vezes não teve voz ativa para defender as suas comunidades, que também eles entenderam acreditar nesta candidatura. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que estão connosco num processo imparável de vitória que vamos alcançar no dia 29 de setembro. E nesta caminhada não nos esquecemos aqueles que quiseram limitar a democracia. Aqueles que procuraram por todos os meios impedir que fôssemos a votos. Que impedir que os cidadãos deste nosso Conselho pudessem estar representados nas diferentes listas. Não nos esquecemos que alguns, alguns tentaram impedir, através de procedimentos administrativos, que fôssemos a eleições no próximo dia 29. Tentaram limitar que uma candidata à Junta de Freguesia da União de Maçamá de Montebrão não concorresse. Tentaram fazer com que a Fátima Campos não concorresse a estas eleições. Não satisfeitos, tentaram impedir que o movimento no seu todo também fosse a votos. Não gostavam da designação. Era incómoda. Se interesses com o Marco Almeida, era um abuso que eles não podiam aceitar. Mas resistimos. Resistimos porque temos a força das convicções. Porque sabemos que este é o caminho certo para podermos transformar o Conselho. Nada, nem ninguém, nos vai impedir de obtermos uma estrondosa vitória no próximo dia 29. A vitória que alcançámos no dia 29 será a soma de tantas outras que já conquistámos. De muitas que já vencemos e de muitos desafios que queremos ainda vencer. O dia 29 é um dia de desafio. A vossa presença é um testemunho importante de que estamos no caminho certo. Mas não nos iludamos. Nada se vence sem trabalho. Foi esse o princípio básico que recebi em toda a minha vida. Tudo se conquista pelo empenho e pelo trabalho. Falta uma semana. Não se deixem iludir com sondagens que nos dão ou a vitória ou nos colocam à beira da vitória. É preciso caminhar pela rua. É preciso contactar os munícipes. É preciso esclarecer as pessoas que estão nas escolas, nas associações, de quem somos e daquilo que lhe queremos. E nós queremos o seu bem. Queremos o bem dos munícipes de Sintra porque nós também somos munícipes de Sintra. Nós também aqui trabalhamos e também aqui vivemos. E depois de um caminho que percorremos ombro a ombro, de dificuldades que superámos juntos, agora é tempo de vos dizer, em mira Sintra, o que queremos fazer. Sim, fazer. Fazer de verdade. No jogo da verdade. Bem sei que alguns tentam jogar o jogo da mentira. Que gostam de fazer de conta. Que procuram motivos para justificar a sua candidatura. Porque tanto podiam ser candidatos em Sintra, como em Lisboa, em Aveiro ou em Matosinhos. Qualquer um dos outros candidatos... Nós acreditamos que aqui estão aqueles que melhor vão servir pela prática do fazer. É o nome do nosso programa eleitoral. Fazer por Sintra. Ajudar a fazer por Sintra. Mas para fazermos, para podermos melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades, temos que vencer. E vamos vencer porque temos os melhores candidatos. Temos as melhores listas. As melhores iniciativas. E as melhores atividades e projetos para os Sintrenses. Eu conheço bem este Conselho. Vivi e trabalho aqui. Ajudei a construir muitas iniciativas, muitos projetos. E ajudei a melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades. Desempenho de funções autárquicas há 20 anos. 8 humildemente numa junta de freguesia. Na sede do poder local. Na proximidade do poder local. 12 anos na Câmara Municipal de Sintra. E quero aqui esclarecer que não a coordenei. Não fui presidente da Câmara Municipal. Fui apenas um de alguns que ajudaram a fazer. Mas esta Câmara, esta Câmara que ainda está em funções, tem méritos reconhecidos na nossa população. Os méritos são na área social. No trabalho que fizemos nas escolas. No trabalho que ajudámos a fazer junto das nossas coletividades. E no apoio que demos às nossas instituições de solidariedade social. É na área social, é na área social, é na área da comunidade, que esta Câmara tem a sua maior vantagem. Não é por acaso que o presidente de Câmara, o atual presidente de Câmara, que concorre à Câmara Municipal de Lisboa, diz, foi na área social que o trabalho desta Câmara deve ser valorizado. Eu fico satisfeito por isso, porque eu ajudei e contribuí decisivamente para que assim fosse. Mas há também um outro candidato que diz que é na área da ação social e da educação que esta Câmara deve ser reconhecida. Eu agradeço-lhe esse reconhecimento. Bem, bem. Depois de ter feito, quero liderar um movimento para continuar a fazer. Nós vivemos tempos de profunda crise social e económica. E todo o nosso programa eleitoral se centra no apoio às pessoas. Invertendo a lógica de que os sucessivos governos têm tido na governação do país. As pessoas não são números. Nós não somos apenas o número fiscal nem o número do bilhete de identidade. Nós somos pessoas que partilham sonhos e esperanças. Nós somos pessoas que convivem com outros. Nós somos aqueles que têm pais e filhos para cuidar. Nós somos aqueles que estamos atentos às dificuldades, porque muitos de nós têm familiares e amigos que vivem no desemprego, que é uma situação inaceitável no dia que correm. É por aí. É por aí que queremos fazer pelo nosso Conselho. É dando-lhe apoio social. Alguns não percebem o que é essa coisa de Estado Social local. Dizem que é muito caro. Dizem que são um conjunto de iniciativas que vão arruinar o orçamento municipal. Eu tenho pena que assim digam. Alguns daqueles que afirmam isto foram aqueles que ajudaram a dar cabo do Estado Social, que demorou décadas a montar neste país. Nós, em Sintra, ao contrário de quem nos governou, temos a firmar um Estado Social local para ajudar as pessoas e para ajudar as famílias. E quero desde já esclarecer que este Estado Social local é um projeto que junta medidas, algumas delas que já estão em curso, algumas delas que foram implementadas por nós no terreno e que lhes dá apenas um sentido. Junta esforços para ajudar aqueles que mais sofrem e muita da classe média que pagando-os a voltados impostos não têm qualquer direito. Vocês sabem que assim é. Estamos hoje defraudados nas expectativas e no apoio do Estado. O Estado Social local que vamos constituir a partir do dia 30 é um Estado Social local que lança medidas na área da educação, da ação social e no apoio ao emprego. É um projeto que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o nosso projeto, é o nosso principal projeto e vamos constituí-lo. E tem um custo. E quero-vos dizer qual é esse custo. Todos os anos, durante os próximos 4 anos, vamos afetar do Orçamento Municipal 2.8 milhões de euros. Alguns tinham dúvidas quanto custaria este projeto e esta iniciativa. Eu sei aonde é que vamos buscar esta verba. Acredito que os outros não saibam. Não saibam porque chegaram agora. Não saibam porque querem ganhar a qualquer custo e passam a vida a dizer mal da medida dos outros e não têm nenhuma proposta concreta para governar a segunda. Eu sei que lhes custa, eu sei que lhes custa quando alguém que conhece a realidade tem projetos para apoiar aqueles que aqui vivem e que aqui trabalham. Não, não vamos abandonar a ideia de termos no nosso programa eleitoral e no governo de Sintra todas as medidas que formos capazes de constituir para ajudar os sintrenses e as suas famílias. Nós somos de cá. Nós ajudamos a construir o Conselho e estas medidas são para todos nós. Mas o Estado Social Local precisa de uma perspectiva de valorização e de dinamização das finanças públicas locais e da economia local. Tenho dito às empresas que tenho visitado. Às de pequena, média e grande dimensão. Sim, porque nós visitamos todas. Nós não visitamos apenas aquelas que são as de grande dimensão. Nós temos a preocupação de percorrer o pequeno café, a pequena pastelaria ou a pequena papelaria. O comércio local mais humilde e a grande indústria que está no nosso Conselho. Temos uma visão da política local de que todos contam e não contam apenas alguns. E nesta dinamização das finanças e da economia local, a Câmara Municipal pode fazer um pouco mais. Pode prescindir de receita para proteger o emprego. Essa é também a nossa opção. Pode aliviar o cargo das empresas para que elas possam continuar a viver. Pode facilitar-lhes a vida em algumas áreas no que diz respeito ao aceleramento do processo de licenciamento, para que sejam capazes de criar emprego. A Câmara Municipal não pode ser um entrado àqueles que também querem fazer na área da economia. O apoio ao comércio local vai ser uma realidade. O apoio àqueles que trabalham e que promovem emprego no nosso Conselho vai ser efetivo. A área do turismo é uma área de oportunidade. O nosso Conselho tem condições únicas na área metropolitana de Lisboa. Nós temos uma paisagem fantástica e temos um património edificado extraordinário. Temos que ser capazes de o valorizar, de atrair mais gente para o Conselho, mais turistas para o Conselho, mas que aqui fiquem pelo alargamento da oferta do número de camas. Se tivermos mais camas neste Conselho, se tivermos mais eventos ligados ao turismo, nós teremos mais turistas aqui estarem entre nós. Nós teremos mais emprego. E nesta distinção entre a zona urbana e a zona rural e a zona do turismo, está a oportunidade. É na zona urbana que se concentra o desemprego. Mas parte das aflições que sentimos podem ser resolvidas na oferta do turismo de qualidade que o Conselho tem daquele lado de lá. O Conselho é isto mesmo. É um Conselho heterogêneo, mas que deve juntar diferenças para promover a oportunidade. Sei bem de um discurso que houve em tempos, de que eram duas partes quase inconciliáveis. De que havia a necessidade de o dividir para melhor se poderem resolver os problemas deste Conselho. É falso. Todos nós somos importantes. A zona norte do Conselho ou a zona do litoral e a zona urbana. O nosso Conselho é esta realidade. E é nesta realidade que temos a oportunidade de fortalecer a economia do nosso Conselho. Quero também deixar uma palavra para a agricultura. Uma palavra para a agricultura tem vindo a ser abandonada todos os dias no nosso Conselho. Fruto da falta de apoios do Governo Central. Nós temos uma zona no norte do Conselho que pode ser também uma oportunidade se soubermos promover ações e iniciativas junto daqueles que querem explorar e que querem fazer pela terra. Quero dizer-vos que a revitalização da nossa economia passa pelo comércio local. Passa pelo incentivo ao desenvolvimento gradual da agricultura, mas tem pés firmes na promoção do turismo. Não nos esqueceremos da inovação, sabendo que estamos numa área metropolitana que é extremamente concorrencial. Mas permitam-me também que vos diga que este programa eleitoral, que estará disponível a partir de amanhã no site da candidatura e que será distribuído por todas as caixas do correio deste nosso Conselho, assenta mais uma vez nas pessoas. O associativismo, como disse um candidato, não se compra. O associativismo é a melhor expressão da democracia. Aqueles que se associam para fazer por nós, têm um valor. Têm o valor de abdicarem do tempo das suas famílias, de abdicarem do tempo das suas profissões, de se prejudicarem para fazer mais e melhor. O associativismo continuará a contar com o apoio da Câmara Municipal de Sintra porque é uma forma de expressão democrática das nossas comunidades e porque é uma forma essencial de resolver muito dos seus problemas. Mas num Conselho com esta dimensão há dois vértices essenciais. A educação e a cultura. Nós não queremos uma cultura de elites. Nós queremos uma cultura para todos nós. Nós queremos uma cultura que tenha a capacidade de dar resposta aos diferentes públicos que aqui temos. Nós queremos uma cultura que ajude a afirmar o Conselho lá fora. Nós queremos uma cultura que seja capaz de atrair pessoas cá para dentro para podermos ajudar a economia local. Nós queremos uma cultura que respeite as associações que a promovem. Mas nós queremos uma cultura que, acima de tudo, potencie o nosso Conselho. E queremos, acima de tudo, fazer pela educação aquilo que temos feito até aqui. Melhorar os nossos equipamentos e ser capaz de alargar os nossos projetos. As escolas precisam ainda de um pouco mais. Porque é nas escolas que está o futuro das nossas comunidades. Temos que ser capazes de dar aos nossos jovens e às nossas crianças uma oportunidade de futuro. A educação, a educação, a formação, continuarão a ser aposta central no âmbito do Estado Social Local que vamos constituir. E quero terminar no conjunto dos projetos, das iniciativas e das áreas do nosso programa eleitoral, naquilo que diz respeito à governação local, ao governo local, ao governo da Câmara Municipal de Sintra. Nós temos cerca de 4 mil colaboradores, naquilo que são os serviços diretos da Administração Municipal, associada depois o CHMAS e a nova empresa municipal. Eu quero deixar uma garantia, porque tem havido para aí algum ruído que pretende diminuir as nossas convicções e as nossas intenções. Nós não precisamos, na Câmara Municipal de Sintra, de despedir ninguém. E quero dar aqui essa garantia. Nós temos, aliás, algumas áreas em que temos necessidade de reforçar o quadro de pessoal. As escolas são um bom exemplo. Mas também, nos quer dizer, que pretendo melhorar o funcionamento da máquina municipal, quero receber da Administração Central mais responsabilidades e mais competências, no ordenamento do território, para fazermos mais e melhor pelo nosso litoral que se encontra esquecido e abandonado, fruto de um parque natural de Sintra-Cascais, que não tem nem recursos humanos, nem meios técnicos, nem disponibilidade financeira para conservar aquilo que é nosso. Nós queremos gerir o que é nosso. E para além do ordenamento do território, queremos assumir maiores responsabilidades, também na área da saúde, queremos ser capazes de fazer mais. Não podemos aceitar que continuem a existir centros de saúde sem qualquer qualidade. O exemplo de Agualva, ou o exemplo dos centros de saúde de Almagem do Bispo, são inaceitáveis. Ali ninguém pode praticar uma saúde de qualidade. Ali se prejudicam todos os dias os nossos munícipes. Queremos mais competências, porque temos condições para fazer mais e melhor. Mas quero também dizer, que neste sentido alargado do governo local, que vamos contar mais com as juntas de freguesia. Vamos contar com as juntas de freguesia que estiverem empenhadas em não esbanjar dinheiro. Queremos contar com as juntas de freguesia... Queremos contar com as juntas de freguesia que todos os dias promovem projetos sociais. Com todas aquelas que fazem os possíveis e os impossíveis para compensar o prejuízo que temos, fruto das más opções do governo em matéria social. Eu lembro-me, eu recordo-me, eu sei, das juntas de freguesia que têm procurado resolver problemas das famílias e das nossas instituições de solidariedade. É para esses, é para essas freguesias que eu quero transferir mais e novas responsabilidades. Responsabilidades na área social e responsabilidades na área da conservação do espaço público. Não podemos ter comunidades satisfeitas se em algumas zonas do Conselho o nosso espaço público não for de qualidade. Se os parques infantis não oferecerem condições às nossas crianças e se os polis desportivos não tiverem em condições para a prática desportiva. Meus caros amigos, estamos em Miracintra porque escolhi que aqui estivéssemos. Estamos em Miracintra porque foi aqui que cresci e foi aqui que me fiz. Estamos em Miracintra para anunciar o nosso compromisso eleitoral. Estamos em Miracintra para levar defensida as eleições do dia 29. Estamos em Miracintra porque é a partir desta terra que me acolheu e que me fez homem que vamos ganhar estas eleições. Obrigado a todos. Marcos! 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 Uma! Amém. 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 Amém.